A casa e seu dono Essa casa é de caco, quem mora nela é o macaco Essa casa tão bonita, quem mora nela é a cabrita Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante E descobri de repente que não falei em casa de gente As histórias são uma caixa mágica cheia de surpresas Até a próxima pessoal Tchau